A Vanik Belchior vai conversar conosco ao vivo, ela já deve estar quase preparando na estrada, né Vanik? Para chegar aqui no nosso Kuxaramubim e fazer esse show maravilhoso nessa sexta-feira, nesse aniversário de um ano da reabertura da casa de Antônio Conselheiro. Muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Muito boa tarde, tudo ótimo, que prazer falar com vocês aí. Então daqui a pouco estou chegando aí nesse sertão central maravilhoso. Pra primeira vez que estou indo em Kuxaramubim e já pra fazer show, então estou muito feliz aí com a receptividade, todas essas divulgações, e pra comemorar aí um ano da casa de Antônio Conselheiro, né, com a casa de cultura, muito bacana. Muito bem, muito bem. Então, Vanik, estamos numa expectativa muito grande, já conversando com algumas pessoas, todo mundo está naquela expectativa pra acompanhar o seu show. E traga aqui alguns spoilers pra nossa audiência, o pessoal que está nos acompanhando. O que a gente vai poder acompanhar desse show especial seu, fechando essa programação aqui na casa de Antônio Conselheiro? Olha, é tanto bom poder acompanhar músicas clássicas, né, do meu pai. Esse é o meu show das coisas que aprendimos disso, que é um show de trabalho que eu já estou trabalhando desde o início da minha carreira. E tanto vão poder esperar músicas clássicas, como Velha Roupa Colorida, como Nossos Pais, que não poderia faltar, né, como também eu estou levando músicas que não podem faltar dentro do meu repertório por uma questão de identificação particular mesmo, como de Primeira Grandeza, que é uma música que eu já trabalho, tem inclusive o clipe do YouTube, né, que eu gravei aqui no Teatro José de Alencar. Então, assim, é um show muito bacana, que eu tenho certeza que vai trazer aí de volta essa energia do meu pai, do grande Bel, né, pra quem sente saudade e pra quem quer também curtir aí uma música boa, música popular brasileira de qualidade. Olha, Vanique, você está chegando numa cidade que tem uma grande quantidade de amantes da música do Bel Kiosk. Seu pai aqui é queridíssimo, fãs a muitos mesmo, e eu tenho certeza que vai ser um show muito emocionante, viu? Muito obrigada, te espero lá, hein? Pois é, estaremos todos já nesses preparativos finais pra acompanhar esse show que vai fechar essa programação especial da Casa de Antônio Conselho. Você já está na estrada, já está quase chegando por aqui, não é? Já estou pegando a estrada agora. Pois é, então, venha bem, venha em paz, e o show hoje vai ser muito maravilhoso. Obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista, tá, Vanique? Imagina, eu que agradeço, a programação começa a partir das 18h30 e o meu show a partir das 22h30. Espero você, um abraço. Tchau, tchau, um abraço, obrigada. Tente liberar ela porque ela está na estrada e ela vai pegar a estrada de Fortaleza pra cá pra se preparar pra esse show especial. E eu vou conversar agora com o Pedro Igor, ele é gestor da Casa de Antônio Conselheiro e já está por aqui. Pedro, seja bem-vindo ao nosso ponto de vista. fomos à Fortaleza, Vanique já está pegando a estrada pra vir pra cá, então vai ser uma sexta-feira especial. Hoje é um dia de festa, né? Passa um filme pela nossa cabeça, porque há exatamente um ano a gente estava, né, acolhendo a reabertura da Casa de Antônio Conselheiro aqui em Quixera Mubim, como equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Trângulo do Mar. E hoje, passados esses 12 meses, a gente está celebrando esse novo momento para a nossa cidade. A cidade ganhou não só mais um endereço de articulações, de ações, de formações, de difusão e influição cultural, mas também um espaço também de reencontros, de acolhida, de afeto. E isso é muito importante, porque acho que a marca registrada da Casa nesse período, Alistênio, é ser esse espaço em que as pessoas podem trocar, podem comparecer e partilhar das suas identidades culturais, enfim, dos seus interesses, porque a Casa é, de fato, esse espaço de acolhimento que abraça não só o Quixera Mubim, mas toda a região do Sertão Central. A gente fica imaginando um ano dessa reabertura, né, Pedro? Há um ano atrás, a governadora Isolda Sela estava aqui no município, inclusive tem uma caraibeira que ela plantou lá que está enorme, né? Baiana, caraibeira. Pois é. E muita coisa passou, muita coisa, a gente vive muita coisa em um ano, né? O que você tira de saldo desse primeiro ano de reabertura da Casa de Antônio Conselho? Foi o primeiro tudo, né? Os primeiros eventos, os primeiros shows, as primeiras atividades. Qual é o saldo que você tira desse primeiro ano? Primeiro dizer que a Casa está reaberta, hoje entregue à população de Quixera Mubim, sendo gerida pelo governo do Estado dentro da rede de equipamentos públicos e culturais do governo do Estado, a chamada RES, né, que envolve equipamentos aqui do Sertão Central, do Caribe, principalmente de Fortaleza, é uma conquista fruto de uma luta comunitária, dos movimentos sociais, né, que estavam, digamos assim, na expectativa de que Quixera Mubim também, por toda a sua história, pelo que a Casa representa, recebesse também o equipamento cultural, né? Então, a Casa de Antônio Conselho foi restaurada, ela participou, né, desse processo de acolhimento, né, que aí está dentro do plano estadual de cultura, a interiorização dos equipamentos culturais. Então, a Casa, ela vem também nessa toada. E, fruto aí de uma manifestação de várias pessoas, de vários movimentos sociais, aqui eu destaco com muito respeito à ONG FANAC, que puxou muito essa mobilização para que a Casa fosse restaurada, e também na pessoa do ex-secretário de Cultura do Estado do Será, Fabiano Piúba, do Fausto Nilo, que foi morador daquela Casa. Então, foram ali uma energia, né, de boas pessoas, de instituições importantes, que fizeram com que a Casa entrasse aí no radar do governador Camilo Santana como espaço cultural. E assim foi feito. E o balanço que eu faço nesse período é justamente de que é uma jornada muito desafiadora fazer gestão cultural, né, embora com essa estrutura do governo do Estado, né, no período em que a Casa foi reaberta, era um período em que não havia investimento federal em relação à cultura. Então, a Casa também teve, né, esse escopo de trazer uma boa energia, né, para que o Brasil voltasse a trabalhar a cultura, né, dentro ali da mesa da Presidência da República. E agora nós temos o Ministério da Cultura fortalecido, um ministério, inclusive, composto por pessoas que fizeram parte desse processo de restaurante da Casa, como hoje o secretário de Formação, livro e leitura do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba, que é o que já citei. E a Casa, ela passa por esse processo de estar sempre sendo esse espaço de encontro, esse espaço que celebra a memória de Antônio Considero, mas que também vai além, vai além também para ser um espaço de resistência cultural, para trabalhar temas que são importantes para todos os agentes culturais de Xerobim. E a gente quer cada vez mais ser esse espaço que reúne a população, que reúne os agentes culturais e que celebra a nossa história, celebra o nosso patrimônio material e imaterial, e sendo ali um espaço que vai estar sempre permanentemente aliado aos agentes culturais e às melhores pautas que eles carregam, porque a Casa também é um espaço de reflexão, é um espaço de resistência cultural, um espaço que traz para o Xerobimense, para todas as pessoas aqui do Sertão Central, esse sentimento de pertencimento, de acolhimento, porque ali é um espaço cultural em que a gente vai poder fazer difusão cultural, fazer formação cultural e demonstrar para toda a sociedade, as pessoas que visitam o nosso espaço, que o Xerobimense tem arte, tem cultura, e essa cultura precisa cada vez mais ser salvaguardada. Ontem a gente estava conversando aqui com a Mestra Adadá, e a gente falava sobre possibilidades, porque hoje também, gente, vai começar a programação por volta de 18 horas, com o encontro das bandas de lata ali pela praça, até chegar na casa de Antônio Conselheiro, depois vai haver a solenidade oficial, que vai marcar o momento, a fala das autoridades, dos representantes, depois vai acontecer o desfile da Mestra Adadá com essas novas peças, e para encerrar o show da Vanique Belchior. E a gente falava sobre essa possibilidade, eu acho que nesse um ano também, a casa representa essa nova possibilidade, de pensar e de fazer cultura, ter essa opção de você ir visitar uma exposição cultural aqui no município, que você não tinha isso com tanta facilidade, e não é só uma, a segunda exposição, e ano que vem vocês já estão preparando outra, em homenagem ao Fausto Nino, e ter a opção de você ter uma música, que você ter um teatro, que você ter uma temática discutindo Antônio Conselheiro, um encontro, um sarau, um grupo de leitura, ou seja, é uma casa que recebe, que acolhe e que movimenta, né? Sem dúvida, eu acho que a casa é justamente esse espaço de acolhimento, de troca, e aí eu gosto muito quando as pessoas que frequentam a casa, elas tanto elogiam o trabalho que nós temos feito lá, como também elas fazem críticas construtivas para que a gente possa estar sempre promovendo melhoras, a gente possa estar sempre nesse processo de escuta aos agentes culturais, às pessoas que frequentam o nosso equipamento, para que a gente possa cada vez mais entregar o melhor de nós, emprestar o melhor das nossas energias para que aquele espaço possa ser cada vez mais um espaço mobilizador, canalizador de boas ideias, de boas ações, e que a gente possa, a partir dali, trazer também esse sentimento de pertença, que envolve, inclusive, cidadania, porque as pessoas passam a ter acesso a movimentações culturais que até então estavam distantes. O equipamento cultural mais próximo que nós temos aqui é a Casa de Saberes, Ceguadraldo, um equipamento parceiro, inclusive onde eu já estive na gestão, e, ademais, Fortaleza ou região do Cariri. Então, um equipamento como esse, no sertão central do Ceará, no coração do Ceará, ele demarca também um momento importante de valorização da cultura e dos agentes culturais, tanto que estão na zona rural, como que estão aqui na cidade, fazendo cultura, já com tradição, já com um grande tempo ali de ações culturais, e que a Casa agora possa reunir cada vez mais esses agentes e mostrar que aqui em Xeranubi nós temos essa valorização cultural a partir do equipamento, que foi a Casa Berço de Antônio Conselheiro, foi a casa em que viveu o arquiteto, o compositor, o multiartista Fausto Niro, e que também vai celebrar os novos artistas, as novas gerações que já existem e que também estão surgindo. A exemplo, por exemplo, do que nós vimos ontem lá na casa, foi a que acolheu um projeto super bacana, o encerramento desse projeto, que as crianças cantam Fausto Niro, então a gente pôde perceber que já há uma demonstração muito forte aqui que Xeranubi produz grandes artistas, de que é um celeiro de grandes agentes culturais e que a gente precisa organizar sistematicamente essas pessoas e promover elas, esse bem-estar social de vislumbrar, de pertencerem ao espaço que possui ações culturais, mas de também fazerem parte, emprestando seus talentos para a programação que a gente desenvolve. E a casa não se restringe apenas ao espaço físico, porque várias atividades também foram realizadas pela casa, mas fora da casa. O Carnaval Cultural foi muito legal, o Alias Carnaval não, o pré-Carnaval, foi muito legal, o show do Conselheiro Vivo desse ano também foi muito interessante, com o Chambinho, do Acordeon, a Banda Reite e tantos outros artistas, foi muito legal. Isso movimenta e mostra a potência que tem a nossa região e a nossa cidade, não é, Pedro? Sem dúvida. Nós estabelecemos diversas parcerias aqui, eu não poderia deixar de ressaltar a importância dos parceiros. Quero destacar com muito carinho a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Quixera Mubim, o SESC Ler, destacar também a importância das ONGs, da sociedade civil organizada através da ONG Infanac, da Aquiletras, enfim, do SEBRAE, de diversos parceiros que fazem parte desse caminhar que a casa tem feito, inclusive da rede, da própria rede de equipamentos de outros municípios, mas que veem na casa um eixo de participação e desenvolvimento das ações culturais que eles realizam nos seus espaços. É exemplo da formação que nós fizemos lá no Ateliê do Antônio Rabel em parceria com a CUIA, ganhamos o Centro de Design, que é uma instituição muito potente, e também esses grandes shows, porque a casa trouxe também essa possibilidade de novos sons, de novas sonoridades, de novas apresentações culturais. Hoje nós vamos receber a Vanique Belchior, com muito carinho, muito me honra que nesse dia que a casa celebra o seu primeiro ano de reabertura, nós tenhamos ali a Vanique, uma mulher cantora que empresta ali a sua voz através da herança que possui do grande Belchior, seu pai, e como você falou, que Xeramumbim já é um espaço que admira muito a música de pessoas que frequentam ambientes de música e que agora podem na sua própria cidade curtir uma boa música em espaços gratuitos, porque eu gosto de dizer que as ações que nós realizamos são todas gratuitas, e agora mais recentemente a gente fazendo parte de outro programa social muito importante que é o programa Ingressos Solidários que as pessoas podem entrar na casa levando um quilo de alimento que vai ser doado às famílias carinhos do nosso estado dentro também de um programa muito importante que é o Ceará Sem Fome. Inclusive ontem nós estivemos aqui com a presença da nossa primeira dama Lia Freitas e através do governo humano de Freitas a gente tem feito esse trabalho também muito importante o qual a Secretaria de Cultura através da nossa Secretaria Luisa Sela está bem inserida e aí eles têm esses shows culturais essas ações que a gente desenvolve elas conseguem promover também o desenvolvimento econômico de toda uma cadeia cultural que vai do agente cultural que está se apresentando e recebe o seu cachê até as pessoas que frequentam a casa os ambientes em que a gente está presente vendendo ali o seu refrigerante o seu alimento a sua cervejinha enfim isso gera um desenvolvimento econômico que vai desde o bordado que as figuras as artistas artesãs bordadeiras que aqui trabalham até as joias do Rabelo conseguem também promover ali a comercialização do seu trabalho através também da fotografia e eu quero destacar também o trabalho dos grandes fotógrafos que nós temos aqui em Xeramobim em nome do meu querido amigo Tarciso Filho e dizer que a casa ela tem esse escopo de reunir esses grandes talentos e promover também o trabalho deles para que eles sintam que a partir de um equipamento cultural eles podem também ter uma formalização própria e viverem do sustento que a arte que eles tão bem fazem que também inspiram outras pessoas pode também ser um vetor de desenvolvimento econômico não só do artista mas de toda a cadeia que está por trás dessa produção econômica não à toa a cultura segundo pesquisas apresentadas no ano passado aliás esse ano referentes ao ano passado ela teve ali um PIB maior do que o do mercado automobilístico então isso demonstra que esse ano passado que nós estávamos saindo de uma pandemia ainda e um governo federal que não investia em cultura agora que nós estamos com a aplicação da lei Paulo Gustavo nós estamos com outros investimentos culturais a nível de Brasil a nível de Estado a gente precisa junto com a parceira do município desenvolver cada vez mais editais projetos e fomento a cultura local para que a gente possa ter cada vez mais artistas vivendo da sua própria arte dos seus talentos e é isso que a casa também quer provocar inclusive porque fizemos em parceria com a Casa de Saber e Cego Aderaldo uma convocatória para agentes culturais tivemos mais de 90 inscrições agora estamos no processo de avaliação e logo logo eu quero ver aqui no programa divulgar já a programação a partir desse edital e dessa convocatória que nós realizamos para que a gente possa promover a circulação desses agentes culturais aqui na região e fazer isso girar aqui na nossa região fazer girar no Cuxadá no Cuxaramubim proporcionar essas oportunidades porque às vezes a gente fica reclamando muito ah não tem isso ah não tem aquilo mas às vezes eu acho que falta faltava justamente isso essa questão de você ter oportunidade agora a gente tem esse espaço a casa tem esse espaço próximo dos artistas e oferece essa possibilidade já houve esse primeiro edital que outros virão com certeza tem a Lei Paulo Gustavo aí tem a Lei Aldir Blanc 2 que deve vir em breve também no segundo semestre então tudo isso movimenta e faz girar essa roda da economia da cultura que a esquina do Moral do meu amigo Paulo Moral que o diga então eu acho muito importante parabenizá-lo Pedro por essa atividade e toda a equipe eu sou até suspeito de falar da equipe mas parabenizar você Sara e toda a equipe é muito importante esse momento e vem outras atividades a Sara lembra aqui pra gente vem outras atividades e agora no mês de julho a casa vai abrir as portas vai abrir não vai deixar é arreganhada mesmo preparada escancarada porque vem vem muita gente de fora pra cá esse mês de julho né Pedro vou adiantar aqui com um spoiler né que no mês de julho a gente encerra na verdade o mês de julho recebendo a final do festival será junino que vai acontecer aqui em Kixerambim reunindo todas as quadrilhas juninas que estão disputando agora né os certames regionais para apresentarem disputarem a final aqui em Kixerambim uma atividade que a casa de Antônio Consileiro juntamente com a Prefeitura Municipal recebem né também em parceria com o Sesc Lê uma cadeia de atividades que envolve não só a apresentação das quadrilhas juninas o que já seria né de fato algo super importante super legal de receber mas todo um contexto né que esse ano celebra os 80 anos né que virão no ano que vem do nosso querido conterrâneo poeta compositor Fausto Nilo né então Faustos e Felizes no Mar do Meu Sertão né o tema da final do Será Junino desse ano e que vai reunir mestres da cultura artistas de outras regiões artistas locais muita formação que vai do bordado até a fotografia e que vai envolver ali uma série de atividades que celebra esse momento junino esse mês né que na verdade tem se estendido aí por outros meses o que é super importante é o carnaval do sertanejo é o São João e aí a gente tem celebrado com muito carinho recebido né através da Secretaria da Cultura e aí também da Assumpreto do Adriano essa parceria estabelecida essa parceria para que esse evento chegue até Kixaramubim e aí você vai ver os hotéis estarão lotados os restaurantes estarão lotados né as casas né em que se recebem pessoas em finais de semana né as chacras estarão lotadas enfim os salões estarão lotados as pessoas vão comercializar roupas vão comercializar acessórios e isso demonstra claramente de forma muito objetiva que a cultura é um vetor de desenvolvimento econômico que ela precisa estar cada vez mais inserida dentro das discussões do executivo das discussões do legislativo então a gente precisa cada vez mais incluir essa temática da cultura nas discussões nas ações que são urgentes de serem desenvolvidas para que os nossos agentes culturais estejam cada vez mais trazendo fomento para as suas famílias e também para a nossa região destacar também em nome do governo do estado será que a gente vai estar recebendo na próxima semana no município de pedra branca no dia 4 o ppa que discute também os eixos de atuação que são mais importantes de serem trabalhados nesses 4 anos de governo e nós em nome da casa de antônio conselheiro em nome da casa de saberes e seguidados do escritório regional da seculte aqui no sertão central estaremos presentes fomentando as discussões sobre cultura sobre patrimônio sobre desenvolvimento econômico a partir da cadeia da cultura trazendo a necessidade de a gente ampliar cada vez mais aqui no sertão central esse espaço nós já temos um fortalecimento muito grande do setor cultural em fortaleza nós já temos um desenvolvimento muito forte no Carilinho então é a vez do sertão central tomar para si essa necessidade de canalizar ações culturais para que a gente possa cada vez mais daqui gerar e receber ações culturais que serão fortalecer que irão fortalecer inclusive o nosso setor econômico